Seguindo aqui, agora vamos falar sobre o secretário de saúde que veio a Maringá para anunciar recursos para a realização de 1.800 cirurgias de catarata para pacientes aqui da região de Maringá. Quem tem os detalhes sobre isso é a Raíssa Alves. O secretário de saúde fez o anúncio do acordo de cooperação entre o governo do estado e o Lions Club de Maringá durante evento nesta sexta-feira. Ao todo, 1.800 cirurgias de catarata foram anunciadas para beneficiar pacientes dos 30 municípios que compõem a 15ª Regional de Saúde. Todos os municípios, os 30 municípios da 15ª Regional de Saúde farão as consultas e as triagens e exames dos pacientes, preferencialmente os pacientes que já tenham exames realizados já podem ser encaminhados para o hospital, isso através de uma central de regulação que é feita e conforme os municípios forem realizando essas consultas e exames, já podem ser realizadas pela equipe oftalmológica que lá está lotada, também já realizadas as cirurgias. 1 milhão e 200 mil reais foram liberados pelo estado para a realização dos procedimentos. E em contrapartida, o Lions Club disponibilizou os equipamentos necessários ao Hospital São Lourenço de Mandaguaçu, que ficará responsável pelas cirurgias. A ideia é que o hospital faça uma média de 200 procedimentos por mês dentro da programação da campanha de mutirão de cirurgias eletivas do Ministério da Saúde. Isso é muito importante essa parceria, porque vem de encontro com as pessoas que estão aí na espera, na fila e com necessidade de fazer a cirurgia de catarata. Segundo estimativas da 15ª Regional, existem hoje pelo menos 1.900 pessoas aguardando por cirurgia de catarata nesses 30 municípios. Com a iniciativa, a fila deve cair consideravelmente, diminuindo o tempo de espera por atendimento. O paciente vai ter que ir no seu local de origem, vai ter que dar a entrada pela UBS, pelo postinho, o famoso postinho, e essa demanda vai ser dirigida aqui para a 15ª Regional. Vale lembrar que nós vamos dar atendimento aos 30 municípios que compreendem a 15ª Regional, certo? E a 15ª Regional vai encaminhar para esse hospital de referência, aqui em Mandaguaçu, e lá vai ser feitos os exames para ver a necessidade real desse paciente ser operado. O acordo será assinado na próxima semana, e logo em seguida a Secretaria de Saúde inicia a triagem das pessoas que farão as cirurgias. da série de eventos. Obrigado. Obrigado.